Seja muito bem-vindo ao Mário Marcini do YouTube Marketing Digital e vamos dar sequência à criação do nosso canal Dark. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como você tem uma aparência de canal perfeita para receber o inscrito e o não inscrito. Como você vai ter um banner, como você vai usar o SEO, como você vai fazer um trailer de não inscrito, um logotipo, ou seja, a organização fundamental do seu canal para você poder fazer sucesso, para você poder rankear, para você poder monetizar e ganhar muito capilé do YouTube. Vamos aprender agora! Então vamos lá, vamos no Canva. Primeiro nós vamos escrever YouTube. Vamos aqui, arte do canal. Ele já vai nos trazer o tamanho exato, não vamos nos preocupar com isso. Eu vou buscar a minha colinha que eu tenho para toda a cava, para todo o banner. Estica para lá, estica para cá. Lembrando, não precisa se preocupar. É só no primeiro link ir lá no meu site, blog, mais site do que blog, e pegar todas as colinhas que precisa. Já falei isso em todos os vídeos. Vamos descendo, descendo, descendo. Ok. Vamos pegar o outro. Vamos descendo, descendo. Vamos puxando na parte de baixo. Ok. Lateral. Vamos puxando. Ok. Opa. Vamos puxando o outro. E aí nós já estamos com a nossa marcação de banner. E agora até aqui, deleta. Aí. O meiozinho celular, tablet e tudo. Então nós vamos começar agora. Eu vou vir no Google e vou escrever. Novelas. Novelas é melhor. No Brasil. Imagens. E aqui nós vamos escolher a imagem que mais agrada a gente. Pode ser confusão, pode ser muita coisa, pouca coisa. Você vai escolher a imagem que mais lhe agrade. Eu vou procurando aqui até achar. Demora. Por isso que eu acelerei o vídeo. Senão a gente fica... Ah, essa aqui. Eu gostei dessa. Nós vamos copiar a imagem. Depois eu vou selecionar esse YouTube e vou dar o crédito, como eu sempre dou. Vou vir aqui. Vou dar um Ctrl V. E vou definir ela como plano de fundo. O meio já sumiu. A gente vai ficar meio embolado. Se eu não selecionar esse meio aqui. Para a televisão está bonito. Quem aparecer na televisão vai ver assim. Mas eu vou precisar dar um destaque aqui no meio. A gente pode dar a letra R. Clica na letra R. De rato. Vem. Isso. Essa tela aparece para a gente. E eu vou acertar ela. Nesses moldes aqui. Para celular. E para PC. Eu vou esticar ela. Como falei. Para a televisão ficou bonito num todo. Vou trocar o vermelho pelo preto. E vou vir aqui na transparência. Mais um pouco. Mais um pouquinho só aí. Porque agora. Não tirou o fundo. E eu vou poder botar a minha escrita. E eu vou lá no meu dia a dia das novelas. No meu rascunho. Pegar o nome do canal. Vou levar ele para o meu Coltaste. Para escolher as letras. De preferência amarela. Vou pegar essa super nova aqui. Tem outras letras que a gente pode trocar. Mas essa super nova aqui vai ficar legal. E a propaganda fecha. Ctrl V. Vai ficar dia a dia das novelas. Deixa eu virar lá em cima. Vamos copiar. Vamos voltar lá. No meu Canva. E vou dar um Ctrl V. Olha como é que o preto atrás realçou. Esse amarelo. Vou colocar aqui em cima. Mas ficou muito vago. Já estou achando. Está centralizado. Eu vou voltar lá. Vou pegar mais alguma coisa. Para colocar aqui embaixo. E o dia a dia da novela ficou bonito. Mas ficou muito, muito vazio. Mesmo que seja para celular. Vou dar uma caprichada melhor para celular aqui. Espera aí. Vamos voltar aqui. Eu já tinha escrito. Eu procurei por novelas do Brasil. Não foi? Vou escolher outra letra aqui. Vou escolher a Tribal. Vou botar novelas do Brasil. Só para preencher aquele espaço ali. Para poder não ficar tão vazio. A parte que vai para o celular. Porque quando eu for para o computador. Eu vou acrescentar alguma coisa. Novelas do Brasil. Vamos copiar. Mas antes eu vou ver aqui na logo. E vou trocar esse. O que for vermelho por amarelo. Novelas do Brasil. Porque eu disse meu amarelo. Copiei e trouxe para cá. Fica diferente. Vai chamar a atenção. E vai ficar. Ó. Esse sombreado preto valorizou muito. Então para celular já está ok. Só que eu tenho essas duas laterais aqui. Que é para. O meu PC. Meu computador. Meu notebook. Não fica legal elas ficarem vazias. Vamos colocar alguma coisa aqui. Desse lado esquerdo. Eu vou buscar. Lá no Google. Eu vou buscar. As logos dos canais de televisão. Aí eu vou trocar todas as novelas do Brasil. Por símbolos. Das emissoras. Das TVs. Do Brasil. Ficou legal. Tá bom. Ele vai entender. Vou dar um enter. Olha. Já apareceu. Já vou copiar essa imagem. Mesma coisa. Depois de bastidor de TV. Vai receber o crédito. Vou dar um control V aqui. Vou lá no meu editor de imagem. Do Canva Pro. E vou tirar do fundo. Lembrando. Você não tendo o Pro. Você pode usar o Remove. Que vai dar o mesmo efeito. O Remove BG. É um programa gratuito. Corre lá mais uma vez. Lá no meu site. E pega o endereço. E aqui. Eu vou diminuindo. Diminuindo. Até ele ficar certinho ali. Acho que ficou muito bacana. Ficou muito interessante. E do outro lado. Eu vou simplesmente colocar uma seta. Vou lá em elementos. Vou colocar a escrever seta. Eu uso muito isso. Por quê? A seta vai apontar para o link que eu coloquei. Quando eu fiz o canal. Ele vai apontar lá. Se eu não me engano. Para o meu canal. Para o meu outro canal no YouTube. O canal de fofocas. De famosos. De notícias de famosos. Na verdade. E para o meu blog. Então essa seta aqui. Vai fazer a composição. Para o meu PC. Vou dar uma ajeitadinha. Porque eu sei que vai pegar no meio dos dois. Aí vai ficar legal. Ou seja. Nosso banner do canal. Já está 100% pronto. Agora é só vir. E baixar. PNG. É o melhor. Ou JPG. Eu sempre abaixo em PNG. E depois eu abaixo em JPEG. Eu deixo os dois. Dentro do meu computador. Porque se alguém não quiser o PNG. Eu tenho o JPG pronto. Não preciso retornar aqui. Como eu fiz agora. Agora eu vou baixar. No JPG. Do PNG já estava baixado. Enquanto baixo. Vamos agora fazer o nosso símbolo do canal. Lembrando que o símbolo. O logotipo. É aquele que acompanha o nosso canal. Para todos os eventos. Vamos escrever aqui. Logotipo. Nem precisou. Que ele já tem. Já está do tamanho. Eu como sempre. Vou levar para o elemento. Vou pegar o elemento círculo. Deixe ele só carregar. Elemento. Vamos descer. Já está aqui. Em quadros na verdade. É quadros né. Ele é menos quadros. Círculo. Porque eu gosto de colocar ele aqui dentro. E deixar ele com as laterais transparentes. Vou pegar. O próprio. Banner do canal. A própria figura do banner do canal. Onde é que ela está. Eu fiz o upload dela agora. Fiz o download. Vamos arrastar até ela enquadrar. Enquadrou. Entrou tudo dentro do círculo. E agora eu vou inverter. Vou botar novelas do Brasil acima. Para ter um diferencialzinho. E dia a dia das novelas abaixo. E vou baixar. Esse. Único exclusivamente. Em PNG. Com fundo transparente. Eu vou clicar aqui. É PNG. E vou colocar aqui. Fundo transparente. Você realmente não sendo Canva Pro. Você pega ele. Sem fundo transparente. Você leva ele. Para o remove BG. E aí você também terá o mesmo resultado. E agora nós vamos. Para o mais demorado. O mais complicadinho. Que é vídeo. Né. Apesar de eu já ter mostrado. Como faz um vídeo. Nesse canal. Agora nós vamos mostrar aqui. Como faz o seu vídeo de apresentação. O seu vídeo de apresentação. Para não inscritos. Aí você vai completar. As artes necessárias. Para você ter um bom canal. Então nós vamos utilizar. Fundos de vídeos. De novelas. Vamos escrever aqui. Vamos buscar vídeos. Vou escrever aqui em cima. Novelas. Aqui eu vou escolher. Um fundo que atrai novela. Ou seja. Que seja de época. De modernidade. De pessoas conversando. De família. Nós vamos escolhendo aqui. Esse primeiro aqui. Já passei. Já posso voltar já. Aqui em cima. 10 segundos. É bem iluminado. Ele sendo bem iluminado. Vou procurar aqui. O que? O nosso texto. Vou animar ele também. Mesmo ele sendo vídeo. Eu gosto de escolher também. Uma animação. Eu faço tudo para monetizar. O zoom fotográfico é bom. Deixo de um zoom fotográfico. Então ali em cima. Já ficou zoom fotográfico. Então todos os vídeos. Que eu colocar agora. Nesse trailer de abertura. Trailer para não inscrito. Ele vai ficar com a animação. De zoom fotográfico. Independente do vídeo. E agora nós vamos pegar. Colocar alguma coisa. Vou botar o nome do canal. Que nós botamos já no. Num banner. Nós já botamos na. Na logo. Vamos pegar lá. Colocar aqui também. Novelas do Brasil. Coloca acima. Dia a dia da novela. Não. Dia a dia da novela vai acima. É o primeiro dia a dia da novela. Depois da novela do Brasil. E aqui nós vamos animar. Individualmente cada um também. Sopro. Boa. A novela do Brasil. Eu vou botar outra coisa. Em vez de sopro. Uma é sopro. Outra vai ficar com. Zoom fotográfico. Não. Quicar. Vai chamar mais atenção. Então o de cima é sopro. O de baixo. Exatamente. O fotográfico. Eu queria quicar. De cima sim. Que cara aqui. Agora sim. Ou seja. Já de primeira. Nós já temos quatro animações. Nós temos. O vídeo em si. Nós temos. O fundo. Nós temos. A dia a dia da novela. Em sopro. E a novela do Brasil. Em clicar. Olha como é que ficou. Então nós temos quatro animações. É o que eu gosto de fazer. Como eu falo. Movimentar sempre. Para sempre poder monetizar. E assim eu vou fazer com todos eles. Vocês vão me acompanhando. Nessa segunda cena. Vamos voltar lá em vídeo. Estou gostando dessa mulher. Que ela tem azul. Vamos ver. Esse aqui. Dez segundos. Vou escolher essa. Vamos ver aqui para baixo. Com o botão direito. Vou selecionar ela. Vou definir como plano de fundo. Definir como plano de fundo. Ela é bem sutil. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar os símbolos. Das emissoras. Vou colocar por cima dela. E vou retirar o fundo. E vou botar uma animação diferente. Para os símbolos das emissoras. Então eu vou teclar. Nos meus uploads. Está ali em cima os símbolos. Vou selecionar. Vou editar a imagem. Vou tirar fundo. Pela terceira vez. Qualquer coisa. Recorra ao remove. Se você não for. Vou aumentar ele. Vai ficar bem. Bem em cima dela. Vou chegar para cá. E agora eu vou fazer uma animação dele. Como eu fiz lá das escritas. O ideal é ele vir passando assim. Bem suave. Ela já está indo lá para o final. Não, não vai ficar legal não. Tem que ser. Tem que ser uma coisa mais suave. Deixa eu procurar aqui. Deriva ou tectônico. Olha. Pronto. Ficou excelente. Ela recuando. Pelo zoom fotográfico. Funcionando o vídeo. Vamos agora para o terceiro. Vamos escolher outro vídeo. Só que agora eu vou buscar uma imagem no Google. Novelas do Brasil. Lembrando que você pode pegar essas imagens no Google. Principalmente de novela. Vamos aqui. Imagens. É só você também dar o crédito. Eu sempre dou o crédito. Tem gente que nem dá o crédito. Eu gosto de dar o crédito para não ter nenhum problema. Eu vou escolher uma imagem. Agora eu já vou voltar rápido. Já escolhi um vídeo atrás. Bem colorido. Igual a dele. Animar. E baixo para cima. Pode ser. Pode ser. Ficou legal. Não precisa mexer muito nisso não. Porque esse aqui é mais colorido. E assim a gente vai fazendo o mesmo processo com todos. Coloque um vídeo de fundo. E coloque uma imagem. E mexa com a imagem. Você pode ver lá em cima. Nós estamos com 35 segundos. O ideal é fazer no máximo até um minuto e pouco. Escolhi mais um vídeo. Aí eu posso aqui. Escolhi novamente. Vou buscar mais uma imagem. Vou lá buscar mais uma imagem. Depois. Está com 41.7 segundos o nosso vídeo. Lá em cima. Mesmo sistema. Vem aqui. Bota a imagem. Dou o crédito. Copio. Levo para lá. Copiar a imagem. Vou buscar um elemento. Vou colocar ele aqui. Vou dar um CTRL V. Vou trazer os meus artistas. Depois. Eu vou colocar. Vou botar um texto. Em relação a ele. Melhores atores. Melhores artistas. Mas em preto assim não está aparecendo mesmo. Os melhores da TV. Pronto. Vou subir. Vou diminuir. Vou ver aqui. Vou mudar a letra. Tem que mudar a cor também. Essa aqui não ficou uma letra tão boa assim. Pegadinha. Gosto. Acho que foi legal. Agora vou esticar. Talvez eu coloque eles em uma linha só. Os melhores da TV em uma linha só. Vai ficar de... Ficou. Agora eu desço. Vou vir aqui. Vou trocar a cor. Vou botar branco. Ficou bem melhor o branco. E vou animar esse texto. Efeito não. Animar esse texto. Vou botar a máquina de escrever. Então vem o vídeo. Vem os melhores da TV. Vem a foto deles. Ainda posso colocar mais um elemento aqui. Eu vou botar o símbolo da Rede Globo ainda. Aqui do lado. Fazendo mais uma movimentação. Editar imagem. Tiro o fundo. Quarta vez que eu coloco a coisa. Mando vocês pro Remove BG. Tô tirando fundo de quase tudo. Então pode gravar aí. Remove BG. Vou animar ele. Ele vai vir como sopra. Ele mexeu tudo agora. Os quatro mexendo. Tá uma beleza. Vamos mais uma cena. Vamos lá em vídeo. Vou escolher uma paisagem. Agora pra finalizar. Essa ponte aqui de baixo tá bonita. Essa aqui ó. 19 segundos. Eu vou inverter. Ficou legal. Vou colocar uma chamada pra ação. É a última cena. Fez lá um minuto e um. Eu vou fazer uma chamada pra ação. Na última cena. Porque esse vídeo vai ficar pra não inscrito. Você pode botar pra inscrito também recorrente. É só você colocar ele lá. Ou seja. Ele vai pertencer a nossa página inicial. Ele vai ser o nosso cartão de visita. A gente pode deixar pra quem chegar no nosso canal. Saber dar mais informações do nosso canal. Eu vou utilizar essa última. Pra como eu falei. Chamada pra ação. Não esqueça. Acabou na TV. Começa aqui mais ou menos. Ou aqui já tem um capítulo. Vou botar. Começa aqui no canal. Começa aqui. O dia seguinte. Aí já fica bem especificado. Que na hora que estiver acabando o capítulo. Ela já pode. A pessoa já pode. Ela. Por isso que eu falei. Ela já pode vir aqui. É melhor o capítulo seguinte. Vê do dia seguinte. Vou corrigir. Ela já pode vir aqui. E já ver o capítulo de amanhã. Então ela sabe. Acabou. Já vai estar saindo aqui. Um vídeo fresquinho. Com o capítulo do dia seguinte. Ou seja. O capítulo seguinte. Vamos centralizar. Vou trocar essa cor preta. Que não ficou legal. Amarelo. Pode ser. Mas ficou muito berrante. Verde não. Laranja. Branco também não. Vermelho. Tá certo. Vermelho. E agora nós vamos animar isso também. Nós vamos escolher um efeito para ele. Tubir. Deslocar. Ficou legal deslocar. Olha lá. Então ficou ótimo. Nunca esqueça. Acabou na TV. Começa aqui o capítulo seguinte. Não o dia seguinte não. É o capítulo seguinte. Agora. Ficou pronto. Agora nós vamos botar uma trilha sonora. Vou ensinar para vocês mais uma vez como pego uma trilha sonora sem direitos autorais. Estou dando uma ajeitada aqui. Vocês vão vir no nosso canal. Nós vamos clicar lá no nosso ícone. Isso aí. Ligou o tipo. Vamos para o YouTube Studio. No YouTube Studio vamos procurar para a biblioteca de áudio. Nos filtros vamos escolher. Gênero. E aí o gênero você escolhe o melhor que você quiser. Eu vou escolher aqui. Trilha sonora de cinema. Que eu acho que por enquanto é algo que tem mais a ver. Já que nós estamos falando de televisão. Tem sonora. Vou aplicar. Aqui em clima. Na terceira coluna. Vou ver se tem um animado. Vibrante. Aqui embaixo. Vibrante. Então agora são todos os vibrantes. Me empolguei. Isso aí faz até de novela. Novela brasileira. Vai procurando. Olha isso aqui. Gostei desse. Gostei desse. Vou fazer o download. Ele tem um símbolozinho do YouTube. Não preciso dar crédito. Não preciso dar nada. Ele está fazendo o download aqui embaixo. Eu vou vir agora aqui no Canva. Vou deixar com o fone um pouco. Eu vou precisar ver se é esse mesmo. Vou logo renomear com o dia a dia. Para poder não ficar confundido com os outros. Porque eu não vou ter que decorar o nome de todos. O dia a dia da novela. Só conferir. Daqui a pouco eu tiro o fone. Fico esquisito de fone. Machuca também minha orelha. Eu não gosto disso. Nós vamos ter que vir aqui embaixo. Colocar a nossa agulha. Antes vamos fazer a transição que eu tinha esquecido. Para cada página vamos colocar uma transição. Você tem o dissolver. Você tem o deslizar. Você tem o círculo. Que é o que eu mais gosto. Então vai ser tudo o círculo. Toda vez que você tiver o maisinho. Você vê aqui. Clica embaixo. E vai lá. E coloca. Eu estava esquecendo completamente da transição. Eu olhei aqui para o lado. Eu tenho minha colinha. Meu papelzinho está aqui do lado. Cadê a transição? Agora nós vamos trazer aqui para a frente. A agulha tem que estar no primeiro. O upload. Está ali o dia a dia da novela. Mas a agulha tem que estar aqui no primeiro. Na primeira cena. Para nós pegarmos o dia a dia de novela. E arrastar para a primeira cena. Arrastou. Ele já está no nosso vídeo todo. E ele vai terminar certinho lá no minuto e um. O próprio Canva se carrega disso. Quando ele é maior. Quando ele é menor. A gente tem que acrescentar. Ele vem sempre na altura 100. Eu diminuo. Não gosto dessa altura. Que é muito alto. Incomoda as pessoas. E antes de encerrar totalmente o vídeo. Eu vou dar uma retornada aqui. Eu vou lá. Nos meus documentos. Eu quero falar uma coisa para vocês. Facilitem seu trabalho. Adiante. Isso faz parte também. A organização também faz parte do seu trabalho. Então você vai lá nos seus documentos. Crie uma pastinha. Ih, me embolei todo. Você cria uma pastinha. Porque nós já estamos fazendo muita coisa para o dia a dia. Então daqui a pouco você vai se perder nesse monte de coisa. Pega o logo. Pega a sua trilha sonora. Pega seu banner. Que seja em PNG ou JPEG. Seleciona tudo. Guarda em uma pastinha. Daqui a dia você está super organizado o seu canal. Vamos ver como é que ficou. Que a altura ficou ótima. Cada um com sua movimentação. O vídeo rolando normal. E a nossa trilha sonora é excelente. Fez a transição. Entra a oriental lá dançando. Na frente dela entra as emissoras de TV. Faz a transição. Bem colorido esse. Eu fiz questão de tampar. Vocês não viram o primeiro vídeo. É porque tinha um boi ali. Um negócio que poderia ter direitos autorais. Apesar de eu achar que não. Passamos para cá. Os melhores da TV. Apareceu a foto dos melhores da TV. O símbolo da Rede Globo. E agora. Finalizando. Não esqueça. Acabou na TV. Começa aqui o capítulo seguinte. A imagem. Se afastando. Ficou muito bem feito. O nosso trailer. Está pronto. A nossa frente de canal. Está super apresentável. Para fazer um sucesso danado. Monetizar. E por aí vai. Parece complicado. Mas não é. É simples. A gente. Daqui a pouco a gente acostuma a fazer isso. E cada vez vai perfeiçoando melhor. O meu primeiro trailer para não inscrito. Ainda não tirei do canal Mário Marcini. Se vocês quiserem ver. Vamos lá. Eu estou assim. Olá. Meu nome é Mário Marcini. Aqui você vai ter isso. Você vai ter aquilo. Aqui não. Aqui nós já é dark. Nós já é dark. Como dizem. Então aqui nós já podemos jogar com várias imagens. Com vários fundos musicals. Com várias trilhas sonoras. E se você ficou comigo até agora. Meu muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma